O Amor Acho belo e perigoso O formato do teu rosto Sempre tão familiar O segredo da caverna é Olhar pela janela Se perder pra se encontrar O amor é essa grande, 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 grande Sopa de excessos Excessos Eu me afogo todo nessa água Durante o processo Processo Belo e misterioso O que há no fim do poço Se atirar sem dúvida O segredo da caverna é Olhar pela janela Se perder pra se encontrar Acho belo pelo engrossou O formato do teu rosto Sempre tão familiar O segredo da caverna é Olhar pela janela Me perder pra te encontrar Me perder pra te encontrar Me perder pra te encontrar Olhar pela janela G vou te encontrar Moreau Legenda Adriana Zanotto